Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Justiça do Estado julga essa semana cinco processos de feminicídio. São casos em que mulheres foram vítimas de homicídio ou tentativa. É uma das ações da campanha Pela Paz em Casa, promovida pelo Tribunal de Justiça e instituições que trabalham em defesa da mulher. Passava das nove da manhã quando o primeiro julgamento começou. O réu Iggson da Silva de Souza era acusado de tentar matar a mulher dele em 2015. Primeiro com um espeto para churrasco e depois com um canivete. Esse é um dos cinco julgamentos previstos para essa semana no Tribunal do Júri. Há veremos de fazer cinco julgamentos durante a semana e as diversas audiências em média seis por dia. todas com vítimas, mulheres relacionadas aos crimes e ao combate da violência doméstica. São processos de homicídio e tentativa de homicídio que aconteceram entre 1999 e 2015 e foram enquadrados como feminicídio. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato dela ser mulher. A legislação é nova, começou a valer em 2015. Antes, os casos eram tratados como homicídio. O número de processos na Justiça do Amazonas tem aumentado. Do ano passado para cá, quase 30 estão à espera de julgamento. A partir de 2015, foi tipificado no Código Penal, deixando de ficar dentro dos crimes qualificados do motivo torpe, que é um motivo repugnante, para ser ressaltado para a sociedade. Os julgamentos fazem parte da campanha pela paz em casa, realizada este mês pela Justiça do Estado, para evitar a violência doméstica contra a mulher. O réu que você viu na reportagem foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. E familiares e amigos da mulher queimada pelo namorado em presidente Figueiredo fizeram um protesto hoje. É que ele foi preso e liberado em seguida. Isso causou revolta na cidade. O olhar do pai da jovem era de muito choro e revolta. Ele pede que o ex-companheiro de Juliane seja preso. Jefferson Rios, de 22 anos, é o principal suspeito de ter jogado água quente na jovem de 20 anos no último final de semana. Ele já saiu do flagrante. Todo mundo sabe onde ele está. Eu fui na delegacia, denunciei onde ele estava e o policial simplesmente me disse que ele não pode prender ele mais agora porque ele não foi denunciado ainda, né? Porque não tinha aberto o inquérito. Que tinha que esperar até hoje. Sabe lá se esse rapaz ainda está aqui em Figueiredo, ainda se já não fugiu para outros lugares. Eles queriam chamar a atenção das autoridades para que o caso não fique impune. E solicitam que Jefferson seja punido pelo crime que cometeu. Depois ele foge e a minha filha vai ser mais uma vítima, mais uma vítima desse machismo, desse machismo aí que os homens se sentem donos das mulheres e podem fazer o que querem porque não vão ser presos. Cadê a Maria da Penha? Familiais de Juliane estiveram durante toda a manhã no Fórum de Justiça. Eles tentaram conversar com o juiz e a promotora, mas os dois não se encontravam na cidade. Então foram orientados por funcionários do cartório a retornar nesta terça-feira. No final da manhã, Jefferson se apresentou com um advogado no 37º DIP para prestar depoimentos. Foi ouvido e liberado, mas responderá em liberdade. Na verdade, aqui não há os elementos para pedido de prisão preventiva. Ele já se apresentou, não está foragido, não há notícia de que ele já apresenta um risco para a vítima. Se houver notícia de que ele está ameaçando vítimas, a vítima ou testemunha, a gente pede a prisão preventiva dele. Mas até o momento não temos essas informações. O resultado do inquérito aberto para apurar o caso sairá em 30 dias depois de ouvir todas as partes e testemunhas. Nesse fim de semana, um eletricista de 29 anos foi assassinado depois que a irmã dele reagiu a um assalto na zona leste da capital. O crime aconteceu no momento que o eletricista Elson Welles Gonlopes chegava de moto nesta distribuidora no Coroado 3, acompanhado da irmã. A minha filha reagiu. Talvez se ela não tivesse reagido, não tivesse matado o meu filho. De acordo com a polícia, depois de anunciar o assalto, os criminosos pegaram um relógio de ouro, um celular e cerca de mil reais em dinheiro. Segundo informações da família, o eletricista foi baleado depois que a irmã dele reagiu ao assalto e ainda chegou a trava-luta corporal com os suspeitos. Eles deram dois tiros para pegar nela. Deus não deixou minha filha morrer, graças a Deus. Ela chegou a brigar com ele, né? Chegou. Agora tiraram o amor da minha vida. Tiraram a minha alegria. O velório do eletricista foi nesse centro esportivo no Coroado. Elson foi enterrado na manhã desta segunda-feira. Os familiares aguardavam o pai, que mora em Parintins, e uma irmã, que vive em Goiás. A delegacia, especializada em roubos, furtos e defraudações, deve acompanhar o caso. Ainda na noite de sábado, o peruano Pepe Saul Vela foi morto a facadas e pedradas depois de ter a kitnet invadida por pelo menos 10 pessoas. Foi no Santo Agostinho, na zona oeste da cidade. O crime aconteceu um dia depois do industriário ter registrado um boletim de ocorrência sobre um furto no local onde ele morava. O peruano morava sozinho na kitnet há cerca de seis meses. O corpo ainda segue no Instituto Médico Legal. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o crime. A Secretaria de Administração Penitenciária investiga uma tentativa de explosão no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. O explosivo foi jogado no muro. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes para a gente, Mariana. É isso mesmo. Segundo informações da Polícia Militar, um grupo de homens que teria vindo pela mata, nos arredores do presídio, lançaram essa bomba caseira por volta das três horas da madrugada, bem próximo ao muro do CDPM 2, que fica no quilômetro 8 da BR-174. A PM acredita que os homens queriam facilitar uma fuga, mas logo que a polícia foi acionada, evitou não apenas essa fuga, mas também que grupos criminosos entrassem na unidade prisional. Ainda houve um princípio de tumulto no local, que foi logo contornado com a chegada da ROCAM. Os criminosos, os suspeitos de praticarem esse crime, conseguiram fugir sem ser identificados, mas a polícia ainda investiga o caso. O muro da prisão chegou a rachar, mas não cedeu. Eu volto com você no estúdio. A Prefeitura de Manaus anunciou hoje que vai usar recursos do Fundeb para pagar promoções dos professores. E o pagamento começa a ser feito ainda este mês. Antes mesmo do prefeito chegar, a mesa já estava lotada, poucos eram ligados ao sindicato dos professores, a maioria vereadores e apoiadores políticos. A espera no celular demorou mais de meia hora. O próprio prefeito fez questão de anunciar os benefícios para os professores, mas antes desabafou. Não considerou legítimo o protesto de professores por reajuste salarial e atribuiu tudo a manobras políticas. Eu acho assim que é incivilizado você se coloca no meio de uma rua, para o trânsito, enfim, para dar a impressão de que tinha muita gente. É feio isso, isso é muito feio. A Secretaria de Educação vem usando recursos do Fundeb para pagar a folha da rede de ensino. E vai fazer isso também para pagar as promoções salariais. Em julho o prefeito anunciou, em agosto pagamos progressão por titularidade. E agora começamos a pagar as progressões por tempo de serviço. Até outubro eu mesma cheguei a falar isso várias vezes, que ao longo do segundo semestre pagaríamos todas as progressões. Para o sindicato, as negociações não terminam aqui. Eu quero dizer que a nossa negociação com o município não se encerra com as promoções. Nós vamos dar continuidade aos outros pontos de pautas que ainda ficaram pendentes. Mais de 10 mil educadores da rede municipal de ensino, entre professores e administrativos, serão beneficiados com ganhos salariais de 5 mil a 15 mil reais por ano, até o fim de 2017. Além disso, a prefeitura quer atualizar a data base ano que vem. Tudo isso acontece às vésperas da Prova Brasil, que vai medir o índice de educação básica de Manaus. A capital quer crescer 15% no IDEB. Nesse fim de semana foi realizado o Anime Jungle. Foram três dias de evento que contaram com a participação de cerca de 11 mil pessoas. Teve gente que aproveitou para caprichar na produção. Ela é a Ari do League of Legends. Ela era uma raposa, na história dela era uma raposa que virou humana. E aí agora ela é uma das guerreiras de Runeterra que está lá no jogo. Tainá demorou cerca de três meses para fazer essa fantasia. Mas para ela isso não é um sacrifício, porque vestir a roupa de uma personagem favorita para ela é um hobby. Porque é um hobby muito bacana. A gente se diverte muito, compete, diverte as pessoas. Então para quem gosta de usar a sua criatividade para fazer as coisas, o cosplay é uma das suas melhores opções. E não foi só a Tainá. Camila não participava do evento há três anos. É uma mistura de cultura. Tem cultura asiática, tem os coreanos, tem japoneses. Então é bem legal você participar disso. Pois é, quem participa do evento aproveita para expressar a paixão pelo anime, games e mangás. O cosplay é a grande atividade do evento. Muita gente vem para poder tirar foto, poder apresentar, até mesmo para poder começar a interagir também, a fazer cosplay. Então assim, é bem chamativo, é bem legal. Além das fantasias, no evento tinha também vendas de produtos do mundo nerd e geek. Apresentações de danças que valiam premiações. Eu estou nos finais de semana para a gente chegar aqui e fazer uma coisa mais legal, para as pessoas gostarem, principalmente para conseguir pontos conjurados, porque isso também é bastante necessário para a gente ganhar uma competição aqui na Chateau. O evento representa principalmente a gente se encontrar com os amigos e amizade e a gente gosta muito de dançar. E é isso, por isso que a gente gosta muito. Cerca de 11 mil pessoas participaram do evento. A próxima edição vai ser realizada em dezembro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Tchau. 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 Tchau.